Oi galera, sejam bem-vindos, o vídeo aqui no canal é o nosso canal Nerd, eu sou o Elin Então você que não vai receber vídeo, deixa o like, compartilha, inscreve-se, ativa-se Bora, arruma os 25k, bora chegar logo E lembrando, manda aí o seu valeu demais aqui, ó Ou se não, manda um live pics aqui de 5k Que eu vou trazer react do teu pedido, fechou? Tamo juntão E Ishida lançou, Saiyajin Song, lenda da minha raça, Dragon Ball Especial de 100k, mano, finalmente O cara já tá com 131 mil inscritos E eu sou orgulhoso demais de falar que eu acompanho esse cara Desde os mil inscritos, mano, desde, cara, lá atrás Há um som de The Promised Neverland na veia Som de lágrimas de sangue Que hoje nem tá mais no canal do cara E eu tô lá desde aquela época, tá ligado? E é isso, muito foda Já são, mano, na época minha da faculdade, mano Na época da pandemia eu acompanho esse cara, mano Foda, tá? Foda Bora lá Lançou, Saiyajin Song Vamos ver quem vai estar participando É que, mano, instrumental É Henrique Mendon, introdução Henrique Mendonça, foda Bardock é o N-Rap Haditz é o Euneco Vegeta, o Okabe Napa, o Haru Haruki, Desune Esse acho que eu não tô ligado Goten é o Kaito Trunks é o Shine Mirai Trunks Bazara Gohan é o Shouter Broly é o Hulk E Goku O Shida, né? Tem que ser, né? Mano, acho que a única coisa é o Haruki aqui, mano Bora lá Eu já ouvi falar, mano Mas eu acho que eu trouxe pouco no canal Bora lá E... Radaveta Voltando, galera Bora lá pro React 7 minutinhos e 50 Aí tá solzinho grande Play Mano, pior que eu lembro que teve até uns empecilhos Que tava atrapalhando a produção do som Achei que não ia ter mais, mano Graças a Deus, vamos lá Vai notá-lo, né, mano? É rico absurdo, né? Super saiyaj Eu já tô cansado de viver Às custas do Imperador Vendo o meu povo escravo e sá Queimando em medo e terror Eu preciso fazer algo Venham comigo, soldado O império do Fiz acabou Então, sem problema Eu posso defender sozinho Juro que quando choca Esse Edith tá brincadeira, hein? Olha isso Mas, eu vou desculpá-lo Com a palavra Que eu vou dar seu amor Gente, eu tô no meu povo escravo Eu vou desculpá-lo Você vai ver Cheguei na Terra Meu irmão Meu irmão Que decepção É que o planeta Porque o planeta Não tá em destroço Nô! Você é 2 contra 1 É tudo o que tem Porque o nosso O que dói Salve o seu filho Faça o pai Um perdedor Marmático esse golpe Olha ele Mas o YouTube viu Foda Ah, ele canta, o cara canta O cara canta O bar dock é foda, né? Essa cena já é foda de barra, só o cabelo rolar, amarelo, tá ligado? Tá muito foda E o key, tá ligado? Olha o cheio, velho Muita hora as duas vozes juntas, não é foda Nossa, cara, velho Olha o Mirai Trang Ah, o Gohan tem que ser o Chota, né? Mano, isso é elite, tá, mano? Gohan, Super Saiyajin 2 contra o Cell, tá ligado, mano? É elite de elite, mano, tá com você? Caralho, Ralph, mano Ralph no prole, hein, mano? Foda 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 Ah, cara, velho Foda 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 Mano, eu estou impressionado com a animação Tá ficando bem melhor no cenário gig, tá ligado? Até o super, mano, os caras põem, mano Pra salvar meu futuro da destruição Pra que minha vingança se afeitar Meu corpo entrar em evolução Pra vencer Pra fazer cada um pode pagar Se me arranca, eu não contar Veja, veja o que se eleva Ele vai voltar Se tu repete, deve ser Nossa Quando eu me transformar E ao limite eu chegar Eu vou te pegar em banho Você pra comer Tá muito lindo isso, mano Tá muito lindo isso É constante revolução Explosão por total Se perguntarem quem eu sou Eu sou a lenda meu gás Tem mais? Tem mais? O Black? É o Shira É o Shira É o Shira É o Shira É porque é Goku É Goku Black Não parece que é o Shira ainda É O Shira Foi o Shira Que Metal É o Shira É Oleading Ai meu coração Caralho Em memória de Akira Toriyama Tá, isso me pegou desprevenido Isso me pegou desprevenido Que isso, hein Aí os membros aparecendo Nossa, a TVzinha de tuba Achei no Dragon Ball Corria da escola pra chegar em casa Nossa, que nostalgia Cara Eu falo que eu não sou tão fã de Dragon Ball Quando Naruto, mas mesmo assim Dragon Ball foi muito minha infância É muito nostalgia pra mim Principalmente o Z, tá ligado Eu vi o clássico ainda Mas eu vi o clássico sim, eu sou velho Eu peguei uma partezinha do clássico Que eu lembro Mas o Z, tá ligado Mas o Z é o Z, né Nossa, mano Triste, mano Cara, em memória de Akira Toriyama, mano Porra, aí pegou no meu coraçãozinho, mano Aí foi foda É isso, mano Espero que goste do vídeo Não vou enrolar não Porque eu vou acabar chorando aqui, mano Porque é... Foi um luto pra toda cena otaku, né Mas é isso Espero que goste do vídeo Mano, ficou absurdo demais E Shida Cara, já planejo 200k Porque esse já tá com 131, mano Não vai demorar Esse ano tu já tá com 200k rapidão, tá ligado Meio do ano, se pá, tu pega Porque tu é... Cara, é uma evolução, cara Eu vi esse cara lá Tá ligado Eu lembro que a voz dele era bem mais baixa Que... Eu lembro que a voz dele Numa... Alguns sons eu lembro que eu falei Mano, não sei se eu vim live Eu não lembro que eu falei Que a voz dele tava muito mais baixa Que o beat Que o beat tá meio cobrindo Tá ligado Lá no começão E olha hoje, mano Hoje tá perfeito em tudo, mano Não tem o que... Não tem o que eu dar piteco, tá ligado Porque o cara... Tá no nível dos grandes mesmo, mano Só fazendo feat bolado E é isso Espero que goste do vídeo Deixa o like, mano Cara O cara evoluiu como um Saiyajin Literalmente O cara só cresceu, mano O cara lá Quando a gente via ele lá Com menos de 8 mil de poder E hoje o cara tá nível... Extinto superior, tá ligado Muito foda E só vai evoluindo cada vez Mas é isso Pra gostar do vídeo Deixa o like, compartilha, ativa o sininho Tamo juntão E... Falou!